Olá, já estamos no ar com o governo agora. O Ministério da Saúde anunciou novos recursos para ampliação e o reforço dos serviços de saúde em todo o país. Serão 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados a hospitais e unidades básicas de saúde. Os recursos serão aplicados na ampliação da oferta de serviços, desde aqueles mais simples, realizados em unidades básicas de saúde, até os mais complexos, oferecidos em hospitais gerais especializados e santas casas. Serão contemplados mais de 600 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O dinheiro será utilizado na construção e reforma de prédios, compra de equipamentos, no reforço às mais de 1.660 santas casas espalhadas pelo país e na ampliação do serviço do SAMU, com a aquisição de ambulâncias para todo o país. A renovação da frota do SAMU estava há dois anos. Nós renovamos a frota do SAMU, do que é 20% ao ano, nós fizemos 40% da renovação da frota. Em um ano, comprando melhor, gerando economia, 600 ambulâncias com UTIs mandadas para todo o território nacional. Cada uma de acordo com o critério técnico que existe aqui nesse ministério. Bom, e nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Ela conta para a gente como está a agenda do presidente hoje. Oi, Dani. Oi, Roberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui para uma reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente do STF, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e também o presidente do TCU, José Múcio Monteiro. Mas o dia de reuniões, ele começou cedo aqui com um encontro entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais os ministros do GSI, Augusto Heleno, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Mais tarde, ainda aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da Caixa, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e por último, no final da tarde, ele lança uma campanha, a campanha Agenda Positiva Regional 2019. Roberto. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você aí. Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro já podem fazer o saque imediato do FGTS. Para os trabalhadores que tinham saldo de até R$ 998,00 em 24 de julho, o valor do saque imediato será de R$ 998,00 por conta. Para os demais, o saque é de até R$ 500,00. Para facilitar o atendimento, mais de 2.300 agências da Caixa em todo o país abrem com horário estendido até sexta-feira. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.